Vamos lá, pessoal. Bom dia. Então, pessoal, eu vou trazer aqui a Era Vargas, novamente aí para vocês darem uma olhada, porque a gente fecha, a gente consegue fechar com esse slidezinho, tá? Esse período que vai de 1930 a 1945, fica conhecido como Era Vargas e que a gente sabe que tem três divisões, né? Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, beleza? Que é o período de ditadura varguista. Então, ó, o governo provisório, ele tem algumas características mais gerais. Ele é marcado, primeiro, pela moralização do sistema eleitoral, né? Você tem a criação do Código Eleitoral de 1932, que buscava fazer com que o voto fosse direto, obrigatório, secreto e também a implantação do sufrágio universal, ou seja, do voto aberto para todo mundo, homens e mulheres que fossem alfabetizados, né? E também, nesse período aí, a gente vai ter o período de intervenção do governo federal nos Estados. Justamente um dos motivos para a crise institucional que se instaurou, a Revolução Constitucionalista de 1962, é a interferência do governo federal nos governos estaduais, tá? Com a nomeação de interventores, ou seja, homens do governo federal que iam como governadores desses estados, tá? É a primeira deputada federal a ser eleita para um parlamento brasileiro, é uma potiguá. Agora, me falha a memória, o nome dela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui já para... O bom das aulas gravadas e com acesso à internet, é isso. Primeira deputada federal. Então, Carlota Pereira de Queiroz, tá? Ela participa dos trabalhos da Assembleia Constituinte de 1934 e 1935, que faria uma constituição, no caso aí, brasileira, da era Vargas. Justamente como eu falei para vocês, o que é que vai acontecer ainda na década de 30, no começo, em 1932, descontentes com a política varguista, principalmente com a política de intervenção nos estados, né? Getúlio Vargas vai indicar um interventor para o estado de São Paulo, e os paulistas, um pouco com raiva também, por conta da queda, né? Do regime do café com leite, por conta do golpe de estado que Vargas deu em 30, a Revolução de 30, eles vão exigir de Vargas uma constituição, e para isso eles vão à guerra. Eles vão lutar mesmo, é uma guerra civil, a Revolução Constitucionalista de 1932. Que acaba com a derrota de São Paulo, militarmente falando, né? Porque São Paulo vai lutar contra o governo federal. Porém, em termos morais, a Revolução deu certo. Por quê? Porque Vargas vai fazer uma Constituição, vai sancionar uma Constituição em 1934, e além disso, o governador, o interventor que ele tinha mandado para São Paulo, vai ser retirado, para que um governador escolhido pelas elites paulistas possa assumir em São Paulo, né? Então, ó, aí os famosos cartazes de convocação, né? Você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência. Então, é o movimento, realmente, aí, né? Constitucionalista de São Paulo, vocês podem ver a bandeira de São Paulo ali atrás. E aí, ó, soldados paulistas, né? A bandeira de São Paulo. Foi uma guerra mesmo, pessoal, uma guerra. Então, com a Revolução Constitucionalista, as elites paulistas, elas vão conseguir, né? Como eu falei para vocês, que seja implantada a Constituição de 1934. E a Constituição de 1934, ela vai estabelecer voto secreto, voto feminino, jornada de trabalho de 8 horas, proibição de trabalho aos menores de 14 anos, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas. Para além disso, vai estabelecer que analfabetos não podem votar, né? Fora outros direitos trabalhistas, em sentido urbano e em sentido rural também. Já começando ali, né, um pouco a questão do populismo varguista, que é esse apelo às massas, de concessão de direito a essas massas, para que elas pudessem apoiar o regime, né, diretamente. Então, no governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, nós vamos ter o seguinte, né? Getúlio Vargas vai ser eleito presidente por uma Assembleia Constituinte, então, foi eleito ainda de forma indiretamente, né? Ó, por ocasião da solenidade realizada esta tarde no Palácio Cidadense, o Getúlio Vargas leu um Manifesto da Nação, historiando os trabalhos do governo provisório. E aí, abre aspas, né, a fala de Vargas, o problema do Brasil é a Constituição brasileira. O primeiro dever do governante é tirar o povo da carga obscura que o tem envolvido pelos séculos afora, tá? Então, você tem um Vargas que sai de um revolucionário, de alguém que deu, de certa forma, um golpe de Estado na República Velha, né? Assumindo aí a presidência da República do Brasil. E é interessante que eles fazem uma comparação entre Vargas, por exemplo, e Dom Pedro II, né? Vargas tem um poder realmente muito grande, mesmo durante o período constitucional. E aí, nós vamos ter, primeiramente, um pacote político-econômico, que é o pacote de valorização do café, né? O café é o principal produto da pauta de exportação brasileira, e a gente tem que valorizar o café, porque a crise de 29 fez com que o preço do café caísse, né? Então, a gente tem a implantação da política de queima do café, queima desse excedente, né, para valorizar o preço do produto, expansão da produção algodoeira, uma primária industrialização brasileira. No Império, a gente já tem um pouquinho de industrialização, mas é realmente durante o período de Vargas, da década de 30, que a industrialização vem realmente crescer no Brasil, tá? E algumas reformas no ensino, como a questão da implantação do ensino técnico e a padronização da educação em todo o território nacional, tá? São os primeiros movimentos educacionais para padronizar a educação em nível nacional. Temos alguns movimentos de oposição ao regime, uma oposição mais aliada e uma oposição mais ferrenha, né? A ação integralista brasileira, por exemplo, que é A e B, são os fascistas brasileiros, né? Os fardas verdes. Esses caras são representantes do integralismo, que é um fascismo aos moldes tupiniquins, aos moldes tupiniquins brasileiros. Os caras usam bons, né? As fardas verdes, tem símbolos, tem saudações, né? Ah, Noê, você é meu irmão. Então, existe todo um crescimento do fascismo durante a década de 30 na Itália, na Alemanha, Mussolini, Hitler. Vargas também era um pouco adepto do fascismo, né? Que é essa questão da centralização do poder nas mãos de um líder político, um culto ao líder. Então, os integralistas, eles são oposição, mas, ao mesmo tempo, eles são um pouco aliados de Vargas, tá? O principal líder é o Plínio Salgado, que é um intelectual, tá? E temos também a Aliança Nacional Libertadora. Aí, já no extremo oposto, na extrema esquerda, já que o integralismo é a extrema direita, a Aliança Nacional Libertadora são os comunistas, são os socialistas, são os membros da classe operariada, os membros de um baixo escalão do exército. E esses membros, pessoal, eles buscam a implantação, sim, de um regime comunista no Brasil, já na década de 30, tá? Propondo aí uma reforma agrária, ou seja, uma redistribuição das terras, e um governo popular, um governo das classes operárias e das classes populares, e não das elites, tá? Como eles acreditavam e como realmente era daquele período. Aí vocês têm, né, os camisas verdes, que são os integralistas, fazendo a famosa saudação Anuê, parece um pouco a saudação de Hitler, né? E aí, ó, os integralistas, cortando a mão do comunismo, né? Salvemos o Brasil. Então esse medo da ameaça comunista já é um medo que vem desde, pelo menos, a década de 30. Na verdade, vem desde o fim do Império, quando a galera acreditava que os abolicionistas, por exemplo, que pediam a reforma agrária, eram comunistas, né? Então esse aí é o... o Luiz Carlos Prestes, tá? Que é a principal liderança, isso é um documento primário, tá? É a principal liderança do movimento comunista no Brasil, da intentona comunista. Então, ó, com o vigor e entusiasmo da vossa juventude, ocupais os postos de vanguarda nos combates decisivos que se avizinham. Viva a Revolução Nacional Libertadora. Ingressais na juventude comunista do Brasil. Buscava também aí, ó, esses soldados da base, né? Soldados e marinheiros. Então, se vocês notarem a data, 1º de outubro de 1935. Em 1935 é justamente o momento da intentona comunista, que foi uma tentativa comunista de tomar o poder em alguns quartéis generais no Brasil, em alguns batalhões, como aconteceu em Recife, em Natal e no Rio de Janeiro, tá? Pra poder iniciar ali uma revolução comunista. A intentona, né? A tentativa de golpe comunista. E o governo vai decretar, a partir da intentona, o estado de sítio. Ou seja, o estado de emergência. O estado de guerra. Por conta da intentona comunista. E a gente vai ver, pessoal, que a intentona comunista, ela vai ser um dos... um dos argumentos de Vargas pra implantar a ditadura. O estado novo, tá? Que vai de 1937 a 1945. O que é que Vargas vai fazer? Vargas vai se aproveitar juntamente com os integralistas da intentona comunista, que aconteceu em 1935. E de 1936 pra 1937, Vargas vai divulgar um plano chamado Plano Corren. Que era um falso plano comunista, que foi feito por ele, tá? E é um pretexto pra tomar o poder. Ele vai divulgar isso nas rádios, e vai divulgar também nos jornais, nos principais jornais. Como se fosse um documento que tivesse vazado, escrito por um judeu. Veja, né? Essa perseguição aos judeus, aos comunistas e tal. Escrito por um judeu comunista de tomada de poder no Brasil. Decretando novamente o estado de sítio e suspendendo as eleições de 1936, que iriam eleger um presidente para 1937. Fechando também o Congresso Nacional e implantando aí uma ditadura que a gente chama de Estado Novo. Nessa ditadura, Vargas vai outorgar, ou seja, promulgar é quando há um debate público entre parlamentares. E a Constituição, ela é deliberada. Ela é, no debate, aprovada. A outorga é quando ela é obrigada. Vargas vai outorgar em 1937 uma nova Constituição que vai centralizar ainda mais o poder nas mãos dele. Essa Constituição, ela é apelidada de polaca. Por quê? Porque parecia muito com a Constituição da Polônia, e a Polônia está vivendo um regime ditatorial. Então, a Constituição de 1937 é uma Constituição ditatorial, centralizadora. Concentrava, então, os poderes executivos através dos decretos de lei. Como não tinha mais Assembleia Nacional, Vargas governava como um rei, como um imperador, com poderes totais. Dissolve também alguns partidos políticos, como é o caso do Partido Comunista do Brasil, que ele vai perseguir bastante os comunistas. E é o primeiro período ditatorial, da República Vargas. A gente vai ter um período ditatorial do fim do Império, que é o período da República das Espadas. A gente tem a ditadura de Vargas. Posteriormente, a gente tem a ditadura de 64. Então, há vários períodos na República Brasileira que são ditatoriais. A democracia é muito frágil, ela é muito recente e ela é muito incipiente ainda no Brasil em determinados períodos históricos. Esse período do Estado Novo, que a gente chama também de ditadura da Era Vargas, é um período no qual houve muita repressão, tortura, perseguição, fechamento de partidos políticos, censura à imprensa. Então, é um período ditatorial, pessoal. Nomeando aí interventores estaduais, né, para dominar também os Estados, para centralizar o poder nos Estados. Justamente durante esse período, vai haver um crescimento econômico brasileiro, tá? Um crescimento econômico e também uma industrialização massiva, devido à forte intervenção do Estado em alguns setores estratégicos da economia, como setores petrolíferos e siderúrgicos, por exemplo, né? Vargas vai promover já desde a década de 40 uma campanha de nacionalização dessas riquezas minerais, dessas riquezas naturais brasileiras. Há um acordo de comércio com a Alemanha e os Estados Unidos, porque os países estão entrando em rixa, Entrando em... Daqui a pouco vão entrar numa segunda guerra mundial, mas o Brasil negociava com ambos. Negociava tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha. Tanto com Hitler quanto com Roosevelt. Em 1938, a criação do Conselho Nacional de Petróleo, CNP, que é justamente para fazer com que o Brasil explorasse o petróleo brasileiro e não outra empresa estrangeira. Então você pode ver que o projeto de Vargas é realmente um crescimento econômico nacional, interno, tá? Muito embora fosse um governo fascista. Na década de 40 é criada a Companhia do Vale do Rio Doce para explorar os minérios e trabalhar os minérios de ferro brasileiro. Essa companhia foi criada com investimento norte-americano para fazer com que o Brasil se aliasse aos Estados Unidos da América e deixasse um pouco a Alemanha de lado, a Alemanha hitlerista, fascista, que estava numa guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então Vargas negocia com os Estados Unidos a Companhia do Vale do Rio Doce. É criada também a Companhia Hidrelétrica do São Francisco para gerar energia, né? E em 1941 é criada a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional para forjar aço no Brasil. Então você vê que é uma indústria de base muito poderosa que é criada durante esse período. Energia, indústria de transformação de minérios de ferro, indústria de aço, né? Então são indústrias de base necessárias a outros tipos de produtos e de indústrias também. Em termos de cultura e propaganda, pessoal, vai haver uma valorização muito grande do líder carismático que Vargas vai se tornar, né? Uma valorização da identidade nacional como forma de fortalecer o poder. Então Vargas vai ser associado a tudo. Em livros de escola, Vargas aparece. Em cartazes, em hospitais, Vargas aparece. Vargas aparece na TV, perdão, Vargas aparece diretamente no rádio, Vargas aparece diretamente nos jornais, se comunicando com a sociedade brasileira. Então há um incentivo muito grande na produção de cinema e rádio voltado para a propaganda estatal, né? Propaganda sobre o Brasil e sobre o governo e é justamente esse apelo ao populismo e ao nacionalismo. Ou seja, Vargas agrada aos ricos com a questão da industrialização, Vargas agrada aos pobres com a questão dos direitos trabalhistas, Vargas procura nacionalizar as riquezas do Brasil. Então, muito embora tenha sido um período ditatorial, é um período que economicamente falando foi positivo para o Brasil. E é por isso que a gente não olha tanto assim como algo extremamente negativo. Já durante o período da ditadura militar, depois da crise, depois do milagre econômico, a crise do petróleo mundial, é justamente a queda do regime ditatorial na década de 70 no Brasil, de 70 para 80. Por quê? Porque houve uma crise econômica profunda. Inflação, desemprego, essas coisas, arroz salarial, durante o período de Vargas, não houve isso. Ele conseguiu negociar com elites e com as classes populares. Em 1939, Vargas vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP, para controlar as artes, a imprensa e a propaganda no Brasil. E vai fazer a sua própria propaganda, como eu falei para vocês. Distribuindo cartilhas para crianças e jovens em hospitais, em escolas e tal. O Vargas aparece em tudo, como o pai realmente dos pobres, e era mãe dos ricos também. E também a criação de programas de rádio nacional. Qual a importância dessa criação desses programas de rádio nacional, como a Voz do Brasil, por exemplo? É que em um determinado horário do dia, de manhã e à noite, na verdade, essa rádio, a Voz do Brasil, ela passava o dia todo ligada, você está tendo informações acerca de política e de sociedade brasileira de norte a sul. É um dos primeiros movimentos de interligação mesmo das comunicações no Brasil. Você tem o rádio levando informações do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, para o Amazonas, para o Pará, para o Maranhão. Você tem esse movimento inverso. Então é o período que realmente a comunicação é interligada no Brasil e o Brasil começa realmente a tomar uma identidade nacional. Vocês podem ver hoje em dia, por exemplo, que jornalistas, poucos deles têm sotaque. Jornalistas que fazem parte de jornais que passam em todo o Brasil, eles têm que trabalhar para abduzir. Já os jornalistas de canais locais, não. Eles têm o sotaque. Por quê? Porque eles estão falando para um determinado público X. Então é uma importância muito grande da imprensa. Em termos de educação, Vargas cria o Ministério da Saúde e da Educação em 1930, organiza a educação em nível nacional, essa divisão, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, o que cada um dos entes da comunidade federativa vão ter. O que é que o Estado é responsável pelo quê? Os Estados. O governo federal é responsável pelo quê? Pelo ensino superior. Os Estados são responsáveis pelo ensino médio. Os municípios são responsáveis pelo ensino fundamental. E o Estado também pelo ensino fundamental. Então isso é criado durante esse período. É o famoso currículo seriado. A frequência é obrigatória para termos de promoção. E há uma queda na taxa de analfabetismo. Por exemplo, em 1920, o analfabetismo, o índice de analfabetismo no Brasil era de 70%. E aí você vê, só vota quem é alfabetizado. Então em torno de 30% da população brasileira podia votar. podia votar. Mas aí você tira as mulheres também, quando você vai ver 15%, 20% da população brasileira votava em 1920. Já em 1940, caiu para 56,2%. E a queda vai se acentuando cada vez mais. é importante isso, já que você precisa saber ler e escrever para poder votar. É importante. O direito ao voto só vem com o direito à educação, ao acesso escolar. E aí, como é que se dá o fim da Era Vargas desse primeiro momento? Primeiro, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial por pressão dos Estados Unidos da América. Ele declara a Guerra Alemanha. Os Estados Unidos vão realmente pressionar o Brasil para entrar na Segunda Guerra Mundial. É criada a Força Expedicionária Brasileira, que é a FEB, e a Força Aérea Brasileira também vai mandar uma expedição para a Europa. A gente tem a famosa Batalha de Monte Castelo, que é uma batalha ao norte da Itália, em regiões montanhosas muito frias, e os soldados brasileiros sofreram muito com isso, pela inadequação a esse tipo de clima e tipo de território. Os caras vão ter que lutar em altitude e em regiões muito frias. Então os caras sofreram bastante. Aí é o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, a cobra fumando, porque tem uma historinha que o ministro da Guerra na época, que era um descendente de Alemães, ele disse que o Brasil não ia entrar na Segunda Guerra Mundial, justamente porque tanto ele quanto o Vargas curtiam um pouco a imagem de Hitler e tal, curtiam um pouco essa cena, e ele disse que o Brasil só entrava na guerra se a cobra fumasse. Quando o Brasil declara a guerra, declara o seu ingresso na guerra, o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, a fina ironia dos brasileiros, é uma cobra fumando. E o nome da Força Aérea Brasileira, da principal Força Expedicionária é Senta Pua, ou seja, Senta Porrada. Os heróis nacionais aí de guerra, os caras foram lutar na Segunda Guerra Mundial e já retornando ao Brasil, notem que nós temos uma boa parte de soldados negros aí, né, aqui no primeiro, logo no início aqui da foto você vê um soldado negro, o cara se abaixando aqui. E aí, há algumas contradições, né, o Brasil está indo lutar numa guerra contra um regime ditatorial, só que o Brasil é um regime ditatorial. Isso vai acontecer o quê? Isso vai acontecer, isso vai gerar, perdão, vários movimentos contestatórios. por exemplo, essas contradições vão fazer com que manifestações e passeatas estudantis busquem criticar o regime varguista, né, a ditadura varguista, pô, os caras estão indo lutar na Segunda Guerra Mundial contra Hitler, que é um ditador, mas aqui nós temos um ditador também. E aí surge o Manifesto dos Mineiros, né, pedindo várias reformas liberais, dentre elas a abertura novamente do Estado Democrático de Direito. E através do ato adicional, Vargas vai fazer com que as eleições diretas retornem, né, com que os partidos políticos possam novamente serem fundados, registrados, e perdoar vários políticos que estavam exilados no exterior e que retornam. Vários presos políticos e tal foram perdoados durante esse período, né, e nós vamos ter a abertura em 45 para novas eleições. como Vargas fez a abertura política, fica aquele, como é que eu posso falar, aquele sentimento de que Vargas pode ser um líder democrático, e que Vargas pode ser escolhido pelo povo. Isso é o famoso queremismo, né, a população, tem uma parte da população que pede a derrubada de Vargas, mas tem uma boa parte da população também que pede queremos Vargas, queremos Getúlio Vargas, mesmo que seja através das vias democráticas, através do voto. Tanto é que ele volta na década de 50 novamente para governar o Brasil, né, vai haver então medo de um novo golpe e a deposição de Vargas da presidência da república. Na verdade, ele renunciou, o que deu mais força a ele ainda, porque, como ele não se fincou no poder, como ele se saiu do poder, o queremismo continuou, né, a fama de Vargas continuou. então, só para vocês terem noção, né, da quantidade de pessoas que iam às ruas salvar o presidente Vargas, queremos Vargas, né, porque ele nos deu isso, os operários querem Getúlio, nós queremos Getúlio com ou sem constituinte, para vocês terem noção, né, da fama do cara. E aí vocês veem operários, vocês veem, por exemplo, membros da classe média, homens mais bem vestidos, vocês veem, vocês conseguem observar que há uma variedade de pessoas que apoiavam Vargas, não era somente a classe empresarial, ou somente os operários, ou somente os militares, ele tinha, digamos assim, trânsito entre todas essas categorias. Então, pessoal, é isso, a nossa aulinha sobre Getúlio Vargas, sobre a Vargas mais completa, tá, eu precisava postar essa aula para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado, vai haver aí uma atividadezinha que eu vou pedir para vocês, beleza? Eu espero que vocês compram com as obrigações. Valeu, e até a próxima.